e fala galera beleza tudo bem passando aqui para lembrar mais uma vez se você não fez sairdrop brother minha querida se você não fez a drop hoje meio-dia ele tava valendo você tava valendo 78 dólares hoje às 12 horas certo o horário que eu fiz esse vídeo aqui para vocês para mostrar e agora tá valendo isso aqui ó 94 dólares perfeito tá aumentando um pra caramba que o gráfico ele ainda bateu hoje ainda é senti sempre foi aqui ó em cima deixa eu ver se consegui colocar esse gráfico em cima ainda bateu 112 ainda hoje era mais ou menos umas seis horas como você pode ver aqui ó seis horas ó aqui ó aqui ó seis horas e bateu a 112 as seis horas e agora dá uma reduzida zinha mais meu brother pode ter sim uma chance de você lucrar futuramente a léo é fácil é você vai gastar pelo menos uns cinco minutos da tua vida cinco minutos só vai fazer o seguinte você vai se clica no link aqui aqui embaixo faz o cadastro bem simples colocar seu e-mail válido senha e o nome completo e depois que você vai validar o seu e-mail pelo lá para o e-mail vai receber mensagem vai lá verificar e pronto acabou e então na sua plataforma aí em seguida vai ver aqui ó nossas redes sociais ó aqui ó você vai seguir certo no é telegram nos dois grupos dele e pronto só isso aqui nós temos a ele já está listado na pang x swap certo mas ele está no modo pré-venda praticamente daqui a dois dias ele vai sair do modo pré-venda e ele vai ser lançada aí e com certeza esse ele vai pagar esses tokens no caso aqui eu tenho um 0,50 toques você ganha por comissão por indicação é meio toque isso 50 toques certo 0 é meio toque 0,50 toques e aí você pode divulgar pode divulgar a vontade que você vai conseguir beleza então eu vou trazer mais resultados mais é mais informações sobre esse token certo não vou deixar você desinformado vou quero que vocês seja fique informado de tudo então só isso mesmo aquele forte abraço com deus e até a próxima